Hoje eu acabei lutando contra um dos maiores vilões de toda a franquia de Ben 10 E acabei liberando um alienígena muito forte Então assiste o vídeo até o final e veja qual é esse alien que eu consegui Beleza, a gente tem que salvar os prédios que estão pegando fogo E eu acho que aqui na frente já tem um Crazy, Crazy Oi, 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 oi Cara, finalmente achei, mano Nossa, o cara ficou sumido, véi Puck, eu acho que pra tudo dar certo, a gente tem que se transformar nesse alien feio aqui, mano É, Crazy, pelo menos ele é mais bonito que você Ó, para com essas graças aí que você não vai, você vai de bala, véi Meu Deus, que era otário, mano Beleza, tá Ah, coitado, ele tá pedindo socorro Bom, então a gente tem que fazer uma forma de tirar o fogo daqui Será que é esse golpe certeiro? Não, não é Andando, não é andando, não é andando Acho que é se pegar Tá, eu não sei tirar o fogo daqui Não é tirando fogo, cara, é salvando os bichos Salvando, tipo, as pessoas daqui? Exatamente Ah, então beleza, tá Tem que tomar muito cuidado, então Pra gente conseguir salvar as pessoas e não pegar fogo Oxi, o que é isso? Eles tão pegando fogo já, ó, que isso? Oxi, é um monte de nós? É, não tô entendendo Vixe, tá, não entendi nada, deixa eles aí Tá, aqui tem que virar o rat Bom, vamos subir que talvez deve ter alguém aqui em cima Ah, aqui dentro, aqui dentro, achei um, achei um Acho que aqui tem que usar o corte também Tá, tá, aqui em cima Opa, tentar entrar Como eu salvo ele? Ah, é só clicar que eu salvo Como tá indo as coisas por aí, Puk? Bom, eu tô procurando aqui, mas até agora eu não achei ninguém Beleza, então, vou continuar procurando Eu acho que aqui deve ter outro, vamos ver Tá, não consigo chegar lá, tem que tomar cuidado com o fogo Beleza, uso aqui Tá, não tem nem... Ah, tem um morador sim, boa Deixa eu salvar você Obrigado Acho que mais pra cima? Não, não tem nada em cima Ô, Puk, a gente já salvou todo mundo Agora é só sair do prédio porque ele vai pegar muito fogo É, porque eu tô pegando fogo junto, cara Tá, eu tenho que achar a saída aqui que eu não tô achando muito bem, não Tá, eu até desvirei o rat pra conseguir sair mais rápido Tá, eu acho que a gente já tá chegando na saída porque eu reconheço aqui Bom, sai, 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 sai Vem, 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 boa Finalmente Nossa, que isso Caraca Mas aí era pra ser uma ensinação, né É, Chris, eu sou muito ator, não sou Nossa, vem que bora Beleza, Puk, agora a gente tem que ir lá pra fazenda Porque o Azimuth tá esperando a gente Eu acho que aqui é a fazenda que a gente tinha que chegar O que você acha? Eu acho que é aqui mesmo, cara Tem umas plantações aqui É, até porque isso daqui é uma fazenda Ó, aqui, ó, já tá piscando verde Vem, 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 vem Ah, doutor animal, quer tentar de novo, animal Bem, de qualquer jeito, você está atrasado O raio transmutador está na capacidade máxima O que você fez, animal? Este subúrbio que você criou contém uma abundância de fauna tão grande Eu não pude resistir O alfa perfeito está ao meu alcance Esta única sequência de DNA criará um mutante superior O alfa para todos governar Isso não pertence a você Passa isso pra cá Sua criatura tola Esse é o meu plano de mestre É inevitável É o que veremos É evitente que você não fez os seus cálculos Você está em melhor número Até parece que a gente até praticou isso daqui, né? Parece mesmo, sincronizadinho Então, a gente tem que virar esse alien aqui E criar um monte de nós Olha aqui, eu tô criando um monte Ai Tá, fiquei criando vários Agora é só a gente ficar batendo nesses mini lobos Não sei o que que é, não Toma um tiro aí, vai, doutor animal Ah, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, ó Hum, a gente tem que libertar esse panda? Você libertou ele Caraca Embora você tente me provocar, seus esforços serão em vão Mutantes atacar, vocês devem me proteger Custe o que custar Tá, agora a gente tem que lutar contra esses bichão aqui Que é meio esquisito Mas não tem problema, não Eu tô conseguindo lutar de boa Ai, sai daqui, Lobo Cara, eu não derrotei esses hipopótumas ainda, véi É sério? Me ajude, Crazy Tá, aqui eu tenho que soltar ele com um tapinha Como é o tapinha? Aí, ó Ah, bati, soltei a vaquinha Que da hora, velho Mimosa Tá, mas agora... Oh, agora tá vindo uns cachorros, mano Como assim, uns cachorros? É a fauna que ele quer buscar, né? Ele já tá atacando a gente com ela Nossa, que maluco Tá, conseguimos derrotar todos Só falta, acho que esse grandão feioso Tá, agora eu vou soltar o porco também E vai procurando pra ver se tem mais animal pra soltar Beleza, pode deixar comigo Aê, soltamos, boa O trabalho de uma vida em ruínas Tudo por sua causa Eu presumo que aquele pirralho do tênis Só deve ter algo a ver com isso Ele tá com brava do... Nossa, ele tá atacando a gente, que isso? Cara, você leu a minha parte Eu vou ficar triste Tá, mas vamos bater nele aqui antes de tudo E toma poder Tá, eu não sei usar esse poder Tá, vou tentar fazer uma fusão Tá, não tô entendendo nada que tá... Ostê Foi de base Cara, foi só um socão, velho Vamos pegar aqui outro DNA Tá, a gente liberou mais um alienígena Só que por algum motivo não estamos conseguindo enxergar E vai ter que ir na sorte aqui Tá, vamos ver Acho que é o besta Ah, bala de canhão, cara Olha isso Caramba, você ficou bem canhoneiro aí, hein Olha isso aqui Toma, tá? Nossa Se liga, mano Cara, bala de canhão é muito massa, velho Bom, mas agora não é hora de brincadeira Porque a gente precisa ir pro laboratório Oxi, o Kevin de novo? Então você tem andado ocupado Correndo pra cima e para baixo E coletando todo o DNA Bem que você poderia ajudar, né, Kevin? Eu tenho um pouco de DNA bem aqui Se você ganhar de mim de novo, ele é seu Já que ele pediu Nossa, ele tá com um bicho aqui Já que ele tá com diamante, eu vou pegar os quatro braços Bora pro fight Tá, mano Toma Olha a palma, olha a palma Toma Nossa, a gente tá arrebentando o Kevin Levin É, quase deu E ele ficou de novo com a bunda no chão Ah, isso continua acontecendo É, Kevin Não deu pra você, não Vamos pegar aqui mais um DNA Eu acho que agora eu liberei o hernomossauro É, Kevin Continua com a bunda no chão aí Já que ele vai ficar sempre Mas olha aqui Eu acho que a gente liberou o hernomossauro Caramba, olha que louco Ô Crazy Oi E esses aliens aí continuam mais bonitos que você, cara Mano, já falei que eu vou acabar contigo uma hora Não, não, não Olha aqui Vou só usar um pisão aqui em você Mas Seja calmo, cara Seja calmo Não, não Mas para de graça Porque a gente precisa ir pra próxima missão Que já apareceu ali Que é até a fonte Então vamos lá Então vamos lá, vamos lá Se meu áudio estiver diferente É porque aconteceu um probleminha E eu não tô mais na minha casa Pra que que aconteceu, Crazy? Explica aí pro fome Bom, aconteceu que eu tava em um estado E eu fui parar em outro Do nada Mas enfim Bora lá pra próxima missão Porque eu tô muito empolgado pra ver qual vai ser Eu acho que é aqui, se eu não me engano É, não aconteceu nada Então isso tava errado Oxi Será que aqui dá pra quebrar? Quebra aí, quebra aí, cornomossauro Bom, um ataque não dá Um soco também não dá? Tenta Um soco também não tá indo não, cara Eu tinha uma ideia Talvez assim dá, hein Ah, o bala de canhão Toma Nossa Eu falei que era assim Era isso mesmo, cara Toma Aê Conseguimos pegar Pô, e o bala de canhão também é muito rápido, cara Dá até pra andar com ele Mas eu ainda prefiro o meu XLR8 Minha cidade Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Quem que é esse? É o Rex, cara Um dos maiores vilões aqui de Ben 10 Bom, faz a voz dele Eu faço a minha voz Sobre minha cabeça O solo afunda até o abismo Omnipotens Tandem Então é você que está causando esse terremoto? Criança, você ousa me interromper? Vejo que sua mente Delirante Faz com que sua língua fale sem permissão Você sabe quem eu sou? Eu sei quem você é É perigoso O que precisa ser impedido Seu verme insignificante Eu sou o Rex O todo poderoso mago negro desta dimensão Blá, 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 blá Você recebeu minha advertência Agora saia Muro Lapidio Ad Rebio Você nunca vai chegar Até ligar assim Cai pra dentro então Bom, isso existe Algo que possa esmagar você Bom, eu acho que a gente tem que se transformar No bala de canhão agora E eu estou correto Eu estou bala de canhão E a gente tem que quebrar as paredes Tá, agora só tem que achar as paredes Eu também percebi que a gente está ficando melhor nas legendas Tá, a gente tem que achar as paredes que é pra quebrar Mas eu não estou vendo nenhuma até agora Achei, 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 achei Aqui eu me transformo em bala de canhão Seguro o esmagar E toma, olha isso Tá, você tem que usar o esmagar Aê Foi Tá, agora a gente precisa achar outra parede Olha isso, nossa Tá, tá, tá A gente vai ter que lutar Toma Nossa, o bala de canhão é muito forte Mas eu acho que com eles aqui eu vou ter que ir na porrada Nossa Tá, eles é forte, tá A gente já está chegando aqui, já destruímos duas paredes E agora tem a terceira Essa aqui é coelho? Ah, é coelho também, ó Ô, sabia que se você segurasse e quebra mais? Sério? Aham, olha aí, ó Quebramos de primeira Tá, pra lutar contra esses bichos aqui Eu recomendo a gente lutar na forma normal mesmo, tá ligado? Aham Boa, já foi mais um Eu acho que só falta esse daqui E eu acho que já era Boa Me transforma agora em bola E saio girando, ó Segurando, ó Vai, vai, me ajuda, me ajuda, pô Calma aí Aê, valeu Tem mais um aqui na frente E já vamos com tudo Nossa, olha lá Quando segura dá muito mais dano Beleza, destruímos mais uma Tá, agora só falta lutar contra dois golems Toma, tô passando o carro em cima deles Pronto Nossa, passando o carro não, né Passando a bola Mas vamos lá Mas cadê o Rex? Até agora o Rex não apareceu? Também não sei Deve estar tremendo de medo da gente Então, né, mano A gente vai ter que derrotar todos esses golems primeiro E depois a gente vai ter que lutar contra o Rex Mas eu acho que o Rex vai ser um problema Até porque ele é muito poderoso Olha aqui, Crazy Onde tá o Rex? Aqui, ó Você não tá vendo ele aqui, não? Aqui, ó Ah, será que dá pra lutar? Não, não dá pra lutar Tá, vamos tentar quebrar Só passando em cima dá pra quebrar? O mesmo que quebra a parede Você tem que quebrar o que traz Assim você libera o Rex Quebra esse daí que eu quebro esse Tá, beleza Falta só um Boa Esse tá resistente, foi Eu acho que agora dá pra lutar contra o Rex Oh, liberou o Rex Caraca Nossa, a gente tem que usar o bala de canhão então Tá Mas ele não tá tomando dano Porque ele é um mago, né? Oh, ele prendeu a gente Tá, tá Eu acho que eu derrubei ele Eu derrubei ele Nossa, mano Que luta mais doida, cara Bom, sinceramente Eu não entendi muita coisa não Eu também não Mas eu entendi Que o Rex agora tá no chão E aqui tem um livro também Oh, olha aqui Mais um DNA alien Olha o que a gente faz Com o vilão aqui, ó Ai, meu Deus, mano O cara tá pulando em cima do Rex Vamos ver qual foi o próximo alienígena Que a gente desbloqueou Foi... Oh, qual é esse? Nossa, o choque rochoso Caraca Eu nunca tinha visto esse alien Eu também não Mas esse daqui é do Ben 10 Reboot E ele é muito bonito, cara Tá, eu assumo que particularmente Eu gostei muito desse alienígena Ele tem um designer muito da hora De relance ele lembra o diamante É, então No começo eu até pensei que fosse diamante Mas... Bom, vamos pra próxima missão Que nos aguarda